Olá, turma do sexto ano, tudo bem? Aqui é a professora Irma e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de História, capítulo 1, Cronologia e Origem. Na aula passada, nós falamos sobre a importância da história, falei sobre o tempo e volto aqui para reforçar, né? Vocês tiveram uma atividade que eu sugeri a leitura da página 1 falando sobre os calendários, mas agora eu venho dar mais detalhes porque vocês vão ter a capacidade de compreensão melhor, porque acredito que já fizeram a pesquisa de vocês, né? Então, já sabem que o calendário é um sistema de contagem e de organização, assim, do tempo e que o ser humano, ele sempre teve essa necessidade de fazer essa contagem do tempo e que se utilizava dos ciclos lunares como referência. O tempo, né? O ano que se inicia, os meses de férias, por exemplo, que temos, o dia do aniversário de alguém, a hora da gente acordar, esses são apenas alguns exemplos de como o tempo e a passagem dele estão presentes na nossa vida diariamente, não é? Então, o tempo, nós temos, por exemplo, o tempo cronológico, esse tempo cronológico, ele é dividido em unidades de medidas, como segundo, minuto, hora, dia, semana e assim por diante. As unidades de medida do tempo cronológico, elas tornam a vida da gente mais prática, né? E é justamente por meio desse tempo que a gente vai organizar melhor tudo que a gente tem para fazer, nossas atividades, né? As nossas tarefas, planejar os nossos compromissos diários, por exemplo. E os instrumentos mais comuns utilizados no nosso dia a dia para marcar a passagem desse tempo cronológico são o calendário e o relógio. Então, possivelmente, né, os primeiros marcadores de tempo tiveram a sua origem através da observação dos fenômenos da natureza e da percepção que aquelas pessoas tinham à medida que eles se repetiam, como a passagem do dia, a noite que chegava, as fases da lua, as estações do ano, né? As barés, enfim. Então, por estar relacionado a fenômenos naturais, esse tempo, ele é chamado de tempo da natureza. E foi justamente a partir da observação do tempo da natureza que foi possível, assim, a elaboração, a criação, né, de instrumentos para medir o tempo e a sua passagem, como o calendário. Então, os calendários, eles estão presentes na cultura de vários povos há milhares e milhares de anos, né? Então, por meio do calendário, nós registramos a passagem dos dias, organizamos as atividades diárias, marcamos as datas comemorativas, as festividades, né? Sejam elas religiosas ou de outra natureza, enfim. Então, a gente vai se utilizando desse instrumento, desse sistema, né, de contagem para organizar melhor o nosso dia a dia. Ainda dentro desse assunto calendário, né, dois astros são utilizados como as principais referências para os calendários, a lua e o sol. Então, no calendário lunar, um ano ele possui 12 meses, de 29 ou 30 dias, e acompanha as fases da lua. Os meses se iniciam com a lua nova, isso no calendário lunar. No calendário solar, um ano corresponde à volta completa que a Terra realiza em torno do sol e à passagem das estações do ano. Então, você vai ter a primavera, o verão, o outono, o inverno, né? Aqui no Brasil e em muitos países, né, utilizam o calendário chamado gregoriano, porque é aquele que é baseado no movimento da Terra em relação ao sol, e nele, o ano ele é organizado em meses, semanas e dias. Mas, ainda dentro desse estudo do tempo, né, nós vamos ter o relógio, né? O primeiro relógio usado para marcar a passagem do tempo com precisão foi o relógio mecânico, que foi inventado lá em torno do ano de 1300, né? E foi também o primeiro a marcar o horário por meio do posicionamento dos ponteiros. Então, desde então, foram criados diferentes tipos de relógios, né? E ao longo dos anos, eles passaram a fazer parte da nossa vida, né? Na vida das pessoas. E aí, muita gente, né, passou a utilizar e ver as horas também, atualmente, né? Tem gente que nem usa mais relógio de pulso, usa os aparelhos de celular, porque se conta, se marca a passagem do tempo também com muita eficácia e com todo o novo modo, novo estilo de vida das pessoas, através da tecnologia, ele cada vez mais foi se tornando presente, né? Ainda dentro desse nosso estudo sobre cronologia, né, que estamos fazendo, nós vamos encontrar o estudo da história classificado, ou seja, dividido entre pré-história, idade antiga, idade média e idade moderna. Na página 2 da apostila de vocês, vocês vão ter a definição, né? O conceito que se dá ali, o período para cada classificação dessa. Então, a pré-história, por exemplo, é do aparecimento do homem primitivo até a invenção da escrita. Já a idade antiga, ou a antiguidade, né, a partir da invenção da escrita até o século V, aproximadamente, com a queda do Império Romano, no ano de 476. Já a idade média, a partir de 476, isso inicia, né, e vai até o século XV, com a queda de Constantinopla, no século XV, como eu falei, né, no ano de 1453. E a idade moderna, que vai iniciar em 1453 até o final do século XVIII, com a Revolução Francesa. A partir daí, nós vamos dar início ao estudo da idade contemporânea.